Atenção, neste momento acontece uma operação da Polícia Civil DHPP, Departamento de Homicídios, com a Força Nacional. Informação é que há 11 mandados de prisão serão cumpridos nesta manhã. Ainda hoje ou durante a programação do jornalismo da TV Atalaia, você vai ter mais informações sobre esta operação da Polícia Civil DHPP com a Força Nacional.